Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Spinosauro na nossa vida de Spinosauro. Eu estou no pântano já, que é onde a gente parou no último episódio. Eu escutei por aqui um Luta Raptor, eu tenho que ficar de olho nele, ele pode querer fazer gracinha no meu território e aí eu pego e já expulso. E também, caso eu já ficar com fome, já caso a minha barriga começar a roncar, eu já começo a ir para cima para pegar ele mesmo. Nem aí, eu escutei ele meio longinho, então ele não está ainda pelo pântano. Vamos ficar de boa. Vou ficar andando para lá e para cá, averiguando aqui o território. No último episódio a gente caçou então um Ceratossauro, numa épica caçada e a gente nem ficou com fome depois. A gente ficou de boa. Aí dormiu ali e agora cá estamos no outro dia. Deixa eu ver, não tem ninguém para cá. Será que a gente vai conseguir pegar alguém aqui no pântano? Não sei. O pântano não é muito movimentado. Tem um lugar mais que é ali para cima, é bem mais movimentado, tem bem mais gente. Vou até usar aqui o meu nariz agora, vamos lá. É lá para cima, não está aparecendo porque é meio longinho. Opa, ouvi de novo. Foi bem baixinho, ouvi para cá. O bom do espino é que a barriga demora ainda para digerir o alimento que a gente estava comendo antes. Então a gente está tranquilaço aqui. Podemos viver sem comer por bastante tempo. Mas é bom a gente caçar, claro. Não dá para deixar assim de bobeira. Vai que eu deixo escapar a presa e aí depois demora um tempão para a gente achar de novo outra. Aí né, já era. Não é porque o espino demora que a gente tem que deixar as presas passarem. Ainda mais que estão no nosso território, a gente tem que atacar esses carnívoros. Ficam se achando demais para cima da gente. Tá, vou olhar para o lado aqui, vamos ver. Não tem nada, está tranquilaço. E a minha fome ali já está começando uma roncadinha de leve. Eu ouvi alguma coisa, peraí. Ouvi algo. Vamos agachar. Eu queria pegar um dinossauro médio para a carcaça durar bastante tempo. Assim eu não ia precisar me aventurar aí nos perigos de uma outra batalha. Porque né, provavelmente eu vou ter uma batalha com esse cara que eu vou pegar agora. Se ele for médio ou para cima. Eu já estou ficando com fome. Vocês podem ver que baixou um pouquinho. Minha barriga também já está começando a roncar agora. Então vamos ter que começar a caçar. Aqui no nosso teitório não tem nenhum dinossauro. Então eu vou migrar para cima. Que é onde eu sei que pode ter algum dinossauro lá passando. Que até é um lugar mais popular, assim eu diria. Opa, vou ver alguma coisa. Vou entrar na floresta aqui, que é melhor para mim. Eu não quero ficar exposto. Eu sei que eu sou um dinossauro que muita gente não gostaria de enfrentar. Que é o espinossauro. Ele é muito forte. Mas mesmo assim não dá para dar bobeira. Eu estou seguindo o rio agora porque eu quero ocultar um pouco os meus rastros. Porque vai que tem alguém seguindo. E eu estou ouvindo Uta. Ó, tem Uta aqui na frente. Ou é lá atrás? Não, é lá na frente eu acho. Para cá. Ó, é para cá. Vamos lá. Eita, Uti. Será que a gente pega eles? Eu já estou bem longe do meu território. Muito longe. Mas não tem problema. Daqui a pouco eu volto. Vamos andar pela floresta. Ó, estou por aqui. Pelo que parece é aqui na frente. Tem alguns Utinhas. Só tem que saber exatamente aonde. Vou olhar para o lado também para ver se não tem ninguém seguindo. Não. Aí vamos utilizar a floresta ao nosso favor, é claro. Vamos lá. Vamos lá. Tá, aqui eu já estou exposto. Deixa eu voltar. Quero ver se... Não, não tem nada. Ó, os outros estão aqui na frente. Será que tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. É difícil enxergar. Ó, um Giga. Ó, um Giga ali. Vai, 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 vai. Aí. Vem, Giga. Vem, vem. É tu mesmo. É tu mesmo. Ah, vai vir. Vem, 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 vem. Ah, fugiu, velho. É que Giga é muito rápido. Eu não quero gastar toda a minha estamina também. Ah, ele vai vir? Ou ele vai fugir? Não, volta aqui, Giga. Só quero conversar. É mentira. Só conversar. Ah, velho. Ah. O pior é que ele apareceu na minha frente. Ih, T-Rex. Epa. T-Rex e Giga no mesmo lugar. Olha que interessante. Bom, eu posso tentar enfrentar aquele T-Rex. Vai mandar amizade? Tá tentando caçar aquele Giga lá? E aí? Tem uns Uttas ali, né? Vamos deixar ele quieto. Ele mandou um F ali. Eu vou mandar um F pra ele. Acho que foi um F. Bom. Vamos deixar ele passar. Ele tá seguindo ali o Giga. Então. Vamos pegar aqueles ali, ó. Se bem que eu nunca vou pegar um Uta. Nunca. Vamos só cruzar e passar andando. Ah, velho. Quase peguei o Giga. Quase. O problema é que na hora ali ele começou a fugir, né? Então. Não deu pra pegar ele, infelizmente. Olha o Sun. Tá pulando ali pra... Calma, Mutinhas. Eu ia pegar vocês, mas... Depois dessa eu decidi deixar quieto. Se bem que eu tô com fome também, né? Olha eles ali. Tá. Vamos mandar. O cara me ameaçando. Ah, o Rex, ó. Tá indo pra cima do Giga lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu acho que eu vou pegar eles. Vamos pegar eles. Vamos pegar. Eles tão gritando. Eu... Cara, uma coisa que eu não gosto é spam de grito. É isso que eu não gosto. Me deixa nervoso. Estou ficando nervoso. Vamos seguir esse Giga e esse TX. Vamos ver o que eles tão fazendo. Porque eu já tô ficando com fome. Olha ali, eu tô ficando até com sede. Mas água, se bem que tem ali, né? Ali atrás. Lá tá o Giga. E ali tá o TX. Um tá seguindo o outro, né? O TX tá seguindo o Giga. E eu tô seguindo o TX. E o Cardo tá no meio ali. Whatever. De boa. Vamos lá, então. Vamos fazer uma perseguição. Ó, tá o Giga lá. E o Spina ali. E tá o Cardo Tauri andando no meio, né? Tá de boa na dele. Ó, o TX tá correndo agora. Tá daqui, Cardo. Vai pra lá. É 2 Giga? Ah, é 2 Giga. Ah, é 2 Giga. O que o Cardo tá querendo? Vou pegar ele. O que que tá acontecendo aqui? Tem 2 Giga fugindo do TX. Só o TX acho que fugindo de mim. Ou tá perseguindo os Giga. Legal, né? Eu tô passeando aqui. E tem até um 1 ali, ó. Que eu tô olhando, ó. Tem um Giga no meio da floresta. Ih, alá. Atacou o coitado do Giga. Ih, pegou. Ih, rapá. Ih, rapá. Os Giga deixaram o filhote pra trás. É sério isso? Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ali tá o filhote, ó. Vamos ver essa aí. O TX não viu o filhote? Eu tô tentando pegar ele. Eu vou pegar o TX, se liga. Ah, mas ele vai pegar o filhote antes. Eu vou ter que expulsar da carcaça. Lembre-se. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Você não vai matar o filhote. Aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Aí. Já era, já era. City Rex já era. Aí, ó. Aí, vai, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu só... Oh! Ele não tinha quebrado a perna? Ele não tinha quebrado a perna? Aí, já era. Oh! Achei que ele tinha quebrado a perna. Ele deu fake. Ah, ele deu fake, velho. Aí, vai, vai. Morde, morde, morde. Morde, morde, morde. Vem, vem, vem. Vem, 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 Chex. Vem. Toma, toma. Aê! Derrotei. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Isso aí. Vai pra lá, velho. Duas gotas tá de boa. Esse cara não vai ficar me ameaçando, velho. Deixa só a minha perna curar que ele vai ver. Tá de boa. Vamos ficar deitado aqui. Se ele vem pra cima, ele já era. Só levanta e dou uma mordida. Deixa eu ver se tem alguma coisa em volta. Não. No final das contas, eu acabei salvando aquele filhotinho. Aí, ó. Aí, tô com uma gota. Ah, sério? É sério, carne? Aí, ó. Foi embora. Beleza. Aí, tranquilo. Eliminei aqui o T-Rex. Tá de boa. Consegui muita comida agora. Aquele carne, ele tá meio, sei lá. Tá loucaço. Ele tá gritando, velho. Tá gritando muito. Eu acho que eu devo ter perdido. Eu acho que eu perdi bastante... O que aquele carne quer, velho? Sai daqui, carne. Vai pra lá. Aí, ó. Pelo menos eu consegui aqui, então, derrotar o Tiranossauro Rex. Foi uma batalha bem dura. Foi bem travada. Eu fico com duas gotas. Agora eu tô... Ó, perfeito. Vou poder comer. E caraca. Olha isso. Olha... Olha... Olha a minha fome. Tá chegando a metade já. Foi uma boa caçada aqui, né? Vamos comer, então, o nosso T-Rex. O nosso troféu. Mas foi uma batalha bem travada. Eu achei que ele tinha quebrado a perna. Aí eu comecei a vacilar. Porque eu achei que ele tinha ficado com a perna quebrada. E aí eu só ia sair correndo, né? Aquela hora ali que eu corri. Mas aí no final ele não tava com a perna quebrada. Caraca. Caí num bait ali. Mas no final das contas, deu tudo certo. Conseguimos caçar o T-Rex. Vou deitar aqui com ele. De boa. Obrigado aí pela boa caçada. Muito obrigado, T-Rex. Foi um combate excelente. E agora estamos aqui. O ciclo acontece. Ciclo da vida. E olha ali quem tá ali. É um halo. Ai, ai, ai. Beleza, então. Vai vir pra cá, halo? Vem. Vou te ameaçar, halo. Na verdade, eu já ameacei pra ele sair, né? Não quis sair. Daqui a pouco minha perna vai ficar curada. E a gente vai pra cima. Ficar bem em cima aqui da minha carcaça. O ruim é que tem essa florestinha aqui do meu lado. Pode vir qualquer bicho. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, não se esqueça de deixar o seu likezão. E também, não se esqueça aí de principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Valeu. Fui.